Eu estou tendo uma síncope, eu estou surtando com a segunda temporada dessa série. Oi, eu sou a Carol. Estou falando dela, a minha queridinha do universo de Anne Rice, entrevista com o vampiro. Já falei da primeira temporada, vou deixar o link aqui pra você que não assistiu. Inclusive, a primeira e a segunda já estão completas lá no Prime Video. Que streaming, gente. Que streaming maravilhoso que está trazendo essa série. Incrível, maravilhoso. Ai, gente, estou muito feliz. Enfim, gratidão apenas pelo Prime Video. Se você não se inscreveu no canal, aproveita pra se inscrever. Esse vídeo já tem spoiler, então eu estou avisando aqui. Como a segunda temporada já saiu inteirinha, não tem por que não falar dos spoilers. Inclusive, gente, já vou deixando aqui a minha expressão chocante, sabe? Porque se você já passou por um relacionamento tóxico, essa série vai te dar gatilho. Se você já assistiu o filme, não vai te dar tanto gatilho. Mas, enfim, esse universo maravilhoso que a Anne Rice escreveu, que é a Interesse com o vampiro, entrega tanto entretenimento e tanto caos. É um caso de família tão gostoso que prende, sabe? Você fica, meu Deus, que loucura que eu estou assistindo. É essa loucura, é essa atmosfera que a série desenha. Assim, uma junção de elenco incrível, produção maravilhosa, edição incrível. Enfim, ai, meu Deus, a vontade de abraçar todo mundo que fez parte dessa temporada, da primeira. Porque, que sério, que produção. Não, se você for falar, jogar reche aqui, vou te bloquear. Porque, assim, não aceito, eu estou em negação se você falar mal. Só vale comentário positivo sobre a entrevista com o vampiro. Então, assim, se você for deixar comentário positivo, deixa. Se não, não deixe. Apenas fique caladinho. Essa segunda temporada, depois do final da primeira, que foi o caos, a separação, né, do Louie com o Lestat. Você fica assim como. Ah, os dois agora são separados. E no final da primeira temporada, o Daniel descobre que o Armand, que ele achava que estava servindo o Louie o tempo todo, na verdade, é o novo companion dele. Eu já fiquei chocada. Porque, gente, não, eu não li os livros. Eu assisti o filme, amei o filme, queria fazer parte do filme, aí eles eram o meu crush. E, assim, assistir a série, acompanhar a primeira temporada, o caos, a dor do Louie, a perda dele. E saber que ele ia perder de novo, né, desde a primeira temporada ele desenha essas perdas dele, tanto o Lestat quanto a Cláudia, eu fico chocada. Inclusive, a mudança da atriz da primeira pra segunda temporada não me incomodou. Gostei demais, né, da atriz da primeira temporada que interpretou a personagem, mas a segunda não deixou a desejar em momento nenhum. Ela foi uma clara, assim, do início ao fim, fortíssima. Adorei demais o empenho dela. Assim, a série, ela entrega, assim, uma história muito gostosa, que você fica entretido. É um treinamento gostoso, é um sabor, é uma alegria de assistir. E ao longo da temporada, do nada, assim, a gente acompanha a entrevista Cis, o Daniel só questionando o relacionamento dos dois, né, bim, 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 popó, pó, e caos vem e caos vai, acontecimentos loucuras. A Cláudia com aquele fogo no cu dela de conhecer mais vampiros, ela conhece mais vampiros, participa do teatro dos vampiros, e aí eles descobrem, né, que o teatro dos vampiros foi criado pelo Lestat, e que o pessoal ali simplesmente venerava ele. O Norman, ele tava por cima da carne seca ali, né, então ele tava amando tudo que tava acontecendo. O Louie tem um traço tóxico, gente, ele gosta de ser manipulado, ele gosta de ser enganado, ele gosta de ser iludido, mas ele sofre, ele só é o personagem que sofre. Eu gosto bastante desses personagens que sofrem, não vou dizer que eu tenho 100% de identificação, não, porque quem nunca foi manipulado na vida, que é tido do meu pé. O Daniel perguntando, e perguntando, e lembrando o momento no qual já rolou uma manipulação gigantesca pelo Norman, ele ali falando, ah, eu só tava tentando te proteger, é sempre com o intuito de proteger o Louie, e nem sempre a gente precisa de proteção, gente, a gente só quer realmente sentar lá, ver o sol nascer e queimar, e ele não queria aceitar isso, ele não queria aceitar que ele ia perder o Louie, ele queria o Louie como companion dele, e o Daniel começa a lembrar de algumas coisas, e ele começa a receber informações, gente, eu tô surtando, dá pra uma máscara, mas enfim, é a galera que fica por trás, que sabe da existência de todos os bichos, as criaturas do universo de Anne Rice, então ela criou essa galera aí, só pra, sabe, conter, saber onde eles estão, e a partir desse momento que eles estão de olho, eles começam a jogar umas informações com o Daniel que ele não tinha acesso do passado, porque aqui ele acompanha, desde a primeira temporada, são os diários da Claudia, e aí alguns deles se perderam, aí tem página arrancada, a gente não sabe o que aconteceu, a gente fica perdido, e quando a gente descobre o que aconteceu de fato, e o Louie começa a lembrar o que aconteceu, fica aquela bagunça, e o Armando tentando manipular ele sempre, e o momento no qual a gente começa a enxergar, que lá no passado, por conta da ligação dos dois, por conta do relacionamento dos dois, a gente tem os momentos no qual o Louie tá se, assim, desapegando, digamos assim, do elo, do relacionamento que ele teve com essa, que foi conturbado pra caramba, um fez muito pelo outro, um amou muito o outro, de uma intensidade, assim, ridícula, de um amor, assim, não é aquele romance, não é aquele, sabe, aquele crush, é um relacionamento de uma vida, na verdade, mais do que de uma vida, então, o momento no qual eu amo essa cena, demais, assim, eu guardo o meu coração da segunda temporada, que é o momento que ele tá ali no banco, ele tá no passado falando bastante, quando ele tá nesse momento que ele tá ali, tentando entender em que fase da vida dele tá, se a Claudia tá, assim, num relacionamento legal, se ela tá confortável, o que era que tava acontecendo, que ela tava ali dando muito certo, o relacionamento dela com a galera do teatro, a galera abraçando muito ela, e ela feliz, e é isso que ele queria, ela feliz, pra ele poder ser feliz, ela achando que é egoísmo, e ele achando que ele tá, arrasando, entregando tudo, sendo o pai do ano, porque ele se enxerga muito com o pai, não só com o irmão, tem um momento que ele tá ali, conversando com o Lestado, e o Lestado achando, né, o subconsciente dele, que é o que ele queria com ele mesmo, porque, né, é aquilo que o Daniel fala, você tem alguma coisa de escrisopenia aí na sua cabeça, não é, more, você é meio doidinho, né, a pessoa quando ela é manipulada, acontece essas coisas, mas enfim, e aí os dois tão conversando ali no banco, e aí começa a chover, e ele começa, né, eu não lembro se ele tá com o guarda-chuva na cena, mas enfim, eu lembro que começa a chover, e a água não tá caindo, no Lestado, e aí a água começa a cair nele, e ele começa a, assim, sabe, derreter, assim, a chuva começa a levar ele embora, e é uma cena tão bem dirigida, é uma cena tão bonita, que eu não sei, gente, como que a pessoa assistiu aquela cena e não chorou, porque é muito bonita, eu fiquei simplesmente chocajíssima, com a qualidade dessa segunda temporada, e é muito doído, o personagem, você acompanhar ele, assim, se entregando nesse relacionamento, dando tudo dele, quando ele, sabe, é isso, eu não, eu não tô mais afim do Lestado, eu tô indo pro Armando, e é a partir desse momento, que a merda é jogada no ventilador, o Daniel com todas as informações, jogando tudo na cara do Louie, o Louie não entendendo porra nenhuma, o caso acontecendo, ele começa a falar da morte da Claudia, e depois o Daniel começa a questionar a gente, ele começa a questionar, eu cortei coisa pra caralho aqui, mas enfim, e aí, esse momento aí, que ele começa a falar da morte da Claudia, como aconteceu, o sofrimento dele, e aí, ele olha pro irmão, o Daniel e fala, hum, você decidiu salvar ele, sim, eu sou pica, eu sou fodão, e ele é velho pra caramba, ele tem esse poder, ele tem essa capacidade, mas ele estava manipulando desde o início, ele estava dirigindo a peça, da morte deles, a Claudia ali, com o romance dela, que é a garotinha ruivinha, bonitinha, gente, que só sofreu, a bicha só tomou no cu dela, simplesmente passou por guerra, passou por estupro, passou por porra pra caralho, e, o Armando ali, manipulou a morte dos três, o Lestado ali no palco, sabe, e ele dirigindo, o Lestado e toda a galera ali, e ele pintando pro Lui, que ele estava colocando o pescoço dele na reta, e o Lui preocupadíssimo, falando, meu Deus, covem dele, e aí o momento no qual, o Lui ele é enterrado, que ele é salvo pelo Lestado, na verdade, eu vou surtar muito aqui agora, e aí a partir desse momento, que ele é solto, ele vai, se vinga, e aí o Daniel fala, tá, era um nove, escaparam quatro, você matou três, cadê o quarto? e aí ele fala, ah, eu superei, moreto, ó, outra era, e aí o que acontece, ele joga merda no ventilador gostoso, o Daniel, ele não tem mesmo perigo, gente, ele olha e ri, ele sabe simba, na vida dele, bem tranquilinho, e aí ele fala, olha, é isso more, o cara tá vivíssimo, entrou em contato com aquela máscara, eu peguei isso aqui, pra você, joga o script, na mão dele, de quem é a ponte lá, decidindo tudo, a irmã, que manipulou tudo, quem salvou ele, ele está, aqui ó, vai lá galera, fala que é pra banir, não é pra matar, e os dois sofrem, por causa da Cláudia, e os dois se abraçam, e os dois se encontram, e é lindo, estamos em período atual, na temporada eu, ai, vontade de chorar até, porque é lindo demais, assim, lindo demais, vale super a pena você assistir, essa segunda temporada, tá de tirar o fôlego, tá bonita demais, se você ainda não acompanha, o canal aproveita pra acompanhar, me acompanha nas redes sociais, e agora eu vou chorar um pouquinho ali no canto, porque chorar no banho, pra ninguém perceber, aproveita também pra me acompanhar nas redes sociais, e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho